Eu já fui de você Não adianta fugir, fingir que não me vê Eu já fui de você 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 É uma menina bonita Com a cara de sapeca Tem um jeito manhoso Até parece uma boneca Teu olhar me fascina Sente bem, palpita é emoção Não esqueça, gatinha Eu já fui dono do seu coração Não adianta fugir, fingir que não me vê Eu já fui de você 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 Te juro, meu amor, nunca fui de ninguém Eu só fui de você Eu só fui de você Eu só fui de você Eu já fui de você Eu já fui de você